Canal do Vovô E hoje você vê um jogo à tarde que ele foi em casa embaixo da gama e a bola do jogo foi em casa embaixo da gama. Isso é futebol e isso serve de aprendizado para todos nós. Para cada ano. Ele se apresenta de uma forma. Espero que esse ano o final possa ser feito. E o teu time hoje? Ansioso. Sabemos de todos os resultados e o único que nos deixava vivo era a vitória. Então o time entrou, a bola parecia que estava queimando o pé. Principalmente no segundo tempo, querendo que o tempo passasse rápido, o tempo não passa. Você tem que ter tranquilidade, ter posse de bola. Jogamos contra uma portuguesa que já não tem mais nada dentro da competição. Apenas os meninos, né? Querendo mostrar que tem condição de permanecer para disputar o campeonato paulista. E até no gol de empate a gente se complicou um pouco, né? É um jogador de mais experientes nosso, a gente perdendo um pouco a cabeça. Tudo serve de ensinamento e o equilíbrio vai ser fundamental. Principalmente nessa semana, no início da preparação, até o jogo final contra a liberdade. Contra um perdência e vai ter um jogo difícil. Como evitar essa ansiedade? Cristóvão, Cristóvão, agora todo mundo vai jogar no mesmo horário, né? Vou ver aqui o PC Guzmão, ok? Isso a gente já havia falado, se eu não me engano, na minha coletiva anterior, que eu acho que foi desigual. Desigual que eu digo assim. Acho que todos os jogos tinham que ser no mesmo horário, né? Mas infelizmente não foi, né? E aí, isso aí gera ansiedade. Querendo ou não, gera ansiedade sim. Mas o mais importante foi a vitória. Às vezes a gente jogou bem, como foi o jogo do Atlético Goianiense, que jogamos muito, e não conseguimos vencer. Mas saiu com um lugar no campo. Hoje o time não fez uma grande decisão e conseguiu a vitória. Então, assim, o que conta mais... Desse contato importante era chegar vivo na última rodada. É o que eu falei aí. É importante que você vencer, que era o único resultado que não deixaria ainda com aspirações na última rodada, né? Então a gente vai... Vai vivo pro último jogo. E aí a gente viu o que vai acontecer, né? No futebol pode acontecer tudo. A gente já viu de tudo dentro do futebol acontecer. Eu acho que o mais importante, como eu já falei, é a gente fazer a nossa parte e fazer bem. Você disse que o senhor aqui estava um pouco ansiosa? Queria que o jogo terminasse logo, isso, PC? Queria. Quando fez o gol, achou que já ia terminar, né? E aí sofreu o gol de empate. Aí conseguiu logo em seguida. Acho que até... Foi até muito bom pra gente. Logo em seguida fizemos o segundo gol, que deu uma tranquilidade maior. Senão gerava uma ansiedade maior, né? Não só dentro e como fora do campo. Eu acho que é importante fazer essa vitória aí, que nos deixa vivos. Vamos continuar trabalhando, acreditando. Como eu já falei. Não tem nada definido. Vai se definir sábado. Aí a gente vai saber aquele que vai subir, aquele que vai cair. O campeão. Enfim. É um grande campeonato. Eu espero que a gente termine nesse vídeo. O PC, os seus atacantes estão calientes de gols, mas numa hora dessa vale o gol de todo mundo? O gol é que vale, né? Acho que... Você está vendo que eles estão lutando, estão trabalhando, estão finalizando. Infelizmente, às vezes, não conseguem fazer. Mas o mais importante é a luta que eles estão se empenhando. Tanto o Assisinho, quanto o Magno, enfim, o Bil, o Lulinha. Tudo quando estão buscando aí o melhor. Mas às vezes o melhor não acontece. A gente sabe como é que é o futebol. Às vezes você trabalha pra que as coisas aconteçam e às vezes não acontece. Faz parte. Faz parte do jogo. Só não pode desanimar, baixar a cabeça. Tem que continuar lutando, ajudando os companheiros. O gol vai sair na tronça. A portuguesa, a vontade dos atletas. Você surpreendeu isso de alguma forma? Não, porque eu conheço com o Zé. Nós trabalhamos junto no Corinthians, né? O Zé Augusto. E ele trabalha muito bem, principalmente em questão de garoto, né? Trabalha muito com garoto. Às vezes a gente trabalhou junto no Corinthians, ele trabalha com a base. E ele é um cara que trabalha muito essa parte de motivação. E como ele tá tendo essa chance de pegar a portuguesa, mesmo que nessa situação, ele tá mostrando seu trabalho. Já tinha feito, como eu falei pra vocês, um grande jogo contra o Alvaí. Mesmo perdendo de 2 a 0, fez um grande jogo. E não vem... A portuguesa, mesmo rebaixada, não vem fazendo... Não vem se entregando no jogo. Ela vem lutando pelos resultados. E foi o que ela mostrou hoje dentro do campo. Ô, PC, o que te faz achar... O que você tem que colocar na cabeça do teu grupo nessa semana? O que dá ainda, Paulo Sánchez? Porque a soma são 3 e a diferença é 2. Né? E no futebol tudo pode acontecer. Entendeu? Então, assim... Muitas vezes a gente aposta em algumas situações e podem acontecer outras, né? Ou... Tudo pode acontecer da mesma forma, eu não sei. No jogo contra o Vasco, a gente entrou aqui em oitavo. E terminando no G4. Vai ter mais uma rodada. É o que eu falei pra você. A diferença é de 2 pontos. Então, vamos ver o que pode acontecer. Nessa rodada, nada fora a vitória deu certo para o Ceará, né? Como é que você observou tudo isso? Não, ainda bem que deu certo a vitória, né? Porque, como eu falei, a gente tem que fazer a nossa parte. Que é vencer. Infelizmente, alguns... A gente não pode ficar aqui numerando, mas infelizmente em algumas situações a gente não teve a felicidade de fazer os bons como a gente fez hoje, né? Sair na frente. Criamos, mas não conseguimos sair na frente. E, quanto aos outros, a gente tem que... Se eles estão fazendo a parte deles, você tem que... Só tem que parabenizar porque estão fazendo. Todos estão buscando a mesma situação. Todos querem o mesmo objetivo. E eles estão sendo mais felizes nos seus aproveitamentos. Você falava em ansiedade e o Ceará tem um dado estatístico. Ele era o time mais indisciplinado do campeonato. E nesses últimos quatro jogos foi só um cartão que tomou. Nesse aspecto, o time até está tendo cabeça no lugar, não está entrando maldade, forma mais ríspida. Isso é um fato positivo. Eu acho que quando você joga compacto, marcando, você não vai deixar o teu companheiro mais exposto. Foi o que a gente procurou fazer. Fazer uma equipe mais compacta, não sobrecarregar os setores. Eu acho que isso aí facilita o trabalho. E o grupo também ficar mais junto, diminuir o erro. Eu acho que facilita, como é um time que tem a característica de tocar bem a bola, facilita quando eles estão mais juntos. E aí também a chegada para finalizar, quanto a parte defensiva que começa a ir junto com os atacantes. Você acredita nessa questão de extracampo, nessa reta final? Muitos times brigando para subir? O extracampo? Qual extracampo? Não se me complica, pô. Malabranca. Malabranca. Ah, cara, o futebol, ele tem tudo, né? Tem de tudo. Agora, você não comprova nada, né? As pessoas falam que vão chegar isso ou aquilo, mas a gente não comprova. Então, você não pode nem falar que pode chegar, que tem, que não tem. Eu acho que incentivo, com certeza, aqueles, principalmente os mais diretos, como todos estão falando aí, principalmente tirando o Ceará, né? As pessoas estão falando, com certeza um vai querer matar o outro, entendeu? E se um vai precisar do resultado do outro, de repente um vai querer incentivar o outro. Tudo fica no si, né? Você não pode afirmar nada. Mas esse é o futebol. Por isso que ele foi empolgante da primeira rodada e vai ser até a última. Próxima rodada, todos os jogos juntos. Você vai focar só no Luverdense? De vez em quando, um olhadinho, um ouvidinho, alguma coisa em relação aos outros resultados? Eu acho que você tem que focar no que você está fazendo, né? No Luverdense. Porque se você desfocar, aí você realmente não vai fazer o teu melhor. Eu acho que você tem que focar, eu não sei, mas se eu não me engano, o jogo lá vai ser... São todos 4h20 da tarde? 3h20 é o ano daqui. 4h20 é o ano de verão, né? 3h20? Lá, lá, se você botar, o jogo vai ser 2h20 da tarde. Então você já vai ver que a gente vai jogar 2h20 da tarde. Porque lá é uma hora a menos, como está com o horário de verão, são duas, né? Duas horas de diferença pra cá, então nós vamos jogar 2h20 da tarde. Então tem que ter preparado pra tudo, pra equipe, principalmente pra equipe da Luverdense. E hoje mesmo, vários jogadores titulares que foram importantes na sua campanha, hoje não jogaram contra o Jundinho e fizeram uma grande partida e empataram o jogo. Então a gente já sabe que a gente vai ter tudo de dificuldade lá, principalmente a boa equipe da Luverdense. Nesse caso do jogo atrás, tem até a questão física, não tem o que você pensar, né? Tem que pensar em tudo. Final de campeonato, último jogo, temperatura alta, locomoção. Não é fácil, é longe. Eu estive lá, não é uma viagem curtinha até Cuiabá. Depois de Cuiabá, por baixo, você vai, no mínimo, são 5h de ônibus. Se você pegar a estrada boa, aberta, sem carrego, enfim. Nós vamos trabalhar em cima do planejamento que já havia sido feito. E vamos lá procurar fazer a nossa parte e esperar pra ver o que é que dá no final. Obrigado. Obrigado.